O que é o Castellano? Joga aqui com nós! Duvai de cheiro! Estamos aqui fazendo o making of Paparazzo com o Patrick Moraes. Nascitrianta e sa Castellani. Andressa Nuliz é assistente. Assistente do Patrick Moraes Júnior. Consegue tirar a ponte? Eu tenho que tirar a ponte. Eu não paro a ponte. PAPA! Olha só! Estamos aqui com o luxuoso Dubai. Onde o Patrick Moraes está aproveitando os intervalos das gravações para descansar. Assim é na Companhia Atores de Mar. Todo requinte para você. Os atores são muito bem cuidados. Nós temos piscina. Vocês vejam o luxo. Nós temos cozinha gaúcha. O cozinheiro vê-lo diretamente de Pelotas. Nós temos área de lazer. Cataventos. E é claro, o mais adorado Dubai. Mantenha a sua cabeça um pouco mais longuída. Senão fica muito caído. Sorriso, gente. Sorriso. Ela está aqui só sorrindo. Você está olhando para o nada. Você algum dia já sofreu bullying, Andressa? Todos os dias. Todos os dias de quem, por exemplo? Patrick Júnior, Omar Júnior. Vamos ver você reclamar seriamente e dizer que não pode não. E a qualquer momento nós voltamos com novas informações sobre a gravação, o making-off aqui.